Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba e vamos comigo para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho, só para nós falarmos um pouquinho sobre as novas campanhas semanais do MyClub E também algumas novidades sobre a DLC 5.0 que saíram nesses últimos dias Então fica ligado até o final do vídeo para você ficar por dentro de tudo que rola Só lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo para você realmente curta os vídeos de PES aqui no canal Também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola, de tudo que for saindo do mundo PES e também do mundo FIFA Então caso você esteja pensando em comprar o FIFA 20 ou PES 2020 que vai ficar por dentro de todas as novidades na hora Se inscreve aqui abaixo também e ativa o sininho Só lembrando, pessoal, que esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom, antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre a DLC 5.0 de PES 2019 Primeiramente, vamos falar sobre as campanhas semanais que temos para essa semana no MyClub Bom, pessoal, primeiramente vamos começar a acertar para vocês o Clube Selection Que temos novamente, mais uma vez, repetindo o que aconteceu algumas semanas atrás O clássico escocês E aí temos esses jogadores também do Celtic FC que vocês estão vendo aí na tela Jogadores como Forrest, Rogue Geek, também temos Christy, Edwards E para falar a verdade, eu não conheço nenhum desses jogadores, pessoal A Konami já fez isso diversas vezes de colocar esse clássico escocês como Clube Selection Acho que é a terceira vez, se eu não me engano Só que é claro que eles vão mudando os jogadores Não vão colocando os mesmos jogadores das outras vezes Porque não funcionaria assim, né, pessoal Então temos jogadores diferentes dessa semana E também do Rangers, do lado do Rangers Futebol Clube Temos jogadores como Goldson Também temos McGregor, The Fool, Arfield e assim por diante Bom, pessoal, o que vemos como exemplo essa semana é o que eu falei no vídeo de ontem para vocês A Konami não está conseguindo manter o fôlego do MyClub até o lançamento do PES 2020 Eu acho que eles estão sem criatividade para lançar empresários E acabam repetindo constantemente Bom, para falar a verdade, se fosse a Konami eu não investiria tanto assim nesse clássico escocês Porque eles lançarem tantos Clube Selection assim dessas duas equipes Acaba não sendo uma coisa tão interessante para nós jogadores Tirar algum desses jogadores para a nossa equipe Porque eu ouvi diversas pessoas falando que não é tão interessante assim Ficar tentando tirar muitas boedas do MyClub Até muitos GPs para rodar nesse empresário Então eles deviam ver sim que não é tão utilizado assim E não lançaram novamente Mas acaba que eles começam sim a lançar e repetir E pela terceira vez, se eu não me engano, temos sim Clube Selection do Rangers e também do Celtic FC Não só isso, pessoal, mas também temos novamente, se eu não me engano Isso também já se repetiu, que é o Magic Moment Stars Que é estrelas do Momento Mágico Temos craques como Hummels, Griezmann, Coutinho também, Oblak e Lionel Messi Sim, temos esses jogadores como destaques nesse empresário Eu acho que eles também já fizeram esse empresário anteriormente E estão repetindo agora Bom, mais uma vez, é claro, a Konami traz esse empresário para o PES 2019 Bom, é legal, tem muitos jogadores interessantes É um empresário repetido, porém, que não perde a essência, né pessoal? E tenho certeza que muitos de vocês tentaram sim rodar e tentar sim tirar algum desses craques Bom pessoal, temos mais algumas informações sobre a DLC 5.0 Uma das coisas que tinham mais dúvidas era em relação à data Muitas pessoas não sabiam, inclusive eu falei Ou que sairia no dia 4 ou no dia 11 de abril Que são as quintas-feiras e a Konami sempre costuma lançar no começo do mês Nas primeiras quinta-feiras do mês Ou seria 4 dia 11 Entre esses dois dias sairia a DLC 5.0 Porém, a Konami confirmou em seu Twitter oficial que nessa semana Que vai entrar, eles não lançaram nenhuma novidade da DLC 5.0 Então isso já deixa muito evidente que a DLC 5.0 não sairá no dia 4, pessoal Porque se eles não vão soltar nada Ou seja, nenhuma foto de face, nem chuteira É claro que não sairá no dia 4 Porque sempre uma semana antes da liberação dessa DLC Eles costumam sim sempre lançar as imagens de uma semana anterior Em seu Twitter oficial Principalmente as imagens das faces ou até das próprias chuteiras Então eu realmente posso cravar pra vocês, pessoal Que muito provavelmente a DLC 5.0 deve sim sair no dia 11 de abril Então marca aí na sua agenda Dia 11 de abril, muito provavelmente sim Deve estar sendo liberada essa DLC Claro que a Konami não confirmou que serão dia 11 de abril Mas eles disseram sim que não sairá nenhuma novidade nessa semana Então como vocês sabem, na semana anterior eles sempre soltam novidades Então, mano, é quase impossível sim sair no dia 4 Então dia 11, muito provavelmente sim Deve estar ocorrendo a liberação dessa atualização Fora isso também, pessoal, foi confirmado que teremos um pouco mais de 50 faces liberadas É claro que eu não posso confirmar pra vocês quais são essas faces Não posso nem chutar Porque sempre que eu faço alguma sugestão Faces que estão precisando de troca Konami vai lá e troca outras que nós nem fazíamos ideia, né pessoal Principalmente das equipes parceiras Então vamos esperar mesmo Mas só sei que terá mais de 50 faces Eles darão uma grande atenção pra face Porque face é uma coisa que pode sim ser prosseguida Para o jogo seguinte Então eles podem incluir as faces agora No final de vida do PES 2019 E simplesmente manter elas para o PES 2020 Só fazer a inclusão de mais algumas Então sim, teremos mais de 50 faces Eu pelo menos espero que sejam muitas brasileiras Coisa que eu acho que não vai acontecer Talvez 5 no máximo devemos receber Bom, é um número alto se for elevar em consideração as últimas atualizações A última pelo menos que só teve duas, né? Que foi a do Pedro E a do Patrick Se nós recebermos pelo menos 5 já é uma coisa bem positiva Porque já foi confirmado também Que os times brasileiros não receberão atualização na DLC 5.0 Então do mesmo jeito que eles estão agora Eles prosseguirão até o fim de vida do PES 2019 Eles não serão atualizados ainda no PES 2019 Só no PES 2020, infelizmente Bom, como vocês estão vendo aí na tela Foi confirmado também que teremos novas chuteiras Um patch corretivo A atualização de alguns uniformes de seleções Isso também é confirmado Pessoal, eu trouxe pra vocês como forma de rumor Agora é confirmado sim Algumas seleções, eu não sei se todas elas Que receberam sim esses updates É claro que não todas as seleções também Farão novos uniformes para disputar a Copa América Mas sim, a maioria delas receberam sim novos uniformes E também não teremos nenhum estádio Como eu falei pra vocês E também nenhuma atualização brasileira Isso também já é confirmado basicamente Bom, já que eu falei de Copa América Eu falei de novos uniformes De seleções que estão produzindo pra Copa América Será que teremos a Copa América? Foi uma coisa que foi muito especulada nos últimos meses Eu trouxe alguns vídeos falando sobre isso também Porque como vocês sabem A Konami está sempre vestindo no nosso futebol sul-americano Principalmente E sempre incluindo diversas ligas Muitas faces Muitos estádios aqui da América do Sul Então surgiu o rumor de que quem sabe A Konami estaria aproveitando A Copa América que ocorrerá Aqui no Brasil Pra tentar sim fazer o licenciamento Desse torneio E incluí-lo de forma 100% No jogo Ainda na DLC 5.0 Porque estará ocorrendo em junho Daqui a 3 meses Um pouco menos de 3 meses E então sim Muitas pessoas especularam Inclusive eu também Que quem sabe sim Esse torneio estaria chegando ao jogo Porque agora é uma empresa japonesa Que possui os direitos de imagem dele E bom pessoal Infelizmente Eu realmente acho que não chegará Bom é claro que não ficou firmado Mas eu tenho basicamente certeza Que não chegará Porque não temos nenhuma informação De nenhuma negociação Com a Konami E também essa empresa Que é a Dentsu Que possui os direitos De transmissão Do torneio Então realmente Tenho certeza basicamente Que não chegará Infelizmente a Copa América Na DLC 5.0 Sempre que chega um torneio grande Assim Como a Copa América A Liga Chinesa A Copa da Liga Francesa Eles normalmente Já dão algumas pistas Com um pouco de antecedência Bom eles não confirmam Assim de cara Porém eles dão Alguns indícios Assim que já estão Negociações Já estão basicamente fechados Porém Não tivemos nada Nada divulgado Só mesmo os rumores As nossas especulações De nós fãs Porque a Konami Não se pronunciou Sobre o assunto Então realmente acredito Que não virá a Copa América De forma alguma Da DLC 5.0 Então A DLC 5.0 Como eu falei pra vocês Alguns vídeos atrás Será a DLC mais crua De PSG-19 É claro Caso você queira ver Mais algumas novidades E os meus últimos vídeos Que eu fiz também Que eu falei mais novidades Também lá Então fica ligado Mais um motivo também Pra você se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Também se inscreve aqui Deixa o seu like Passa nas redes sociais Na descrição Eu vou ficando por aqui Pessoal Até a próxima E... Falou! E... 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 Tchau, tchau.